que o Tio Gil colocou na plataforma de reposição, né? Para repor a aula de sexta-feira que nós não tivemos, para vocês fazerem mais tapasinho esse dever. Porque naquela videoaula eu não falei só disso, eu falei também sobre a parte gramatical que a gente vai aprender nesse bimestre, nesse capítulo pelo menos, né? Mas vai ser um bimestre inteiro que a gente vai falar sobre isso. Então eu vou colocar aqui o slide para apresentar para vocês. E esse slide eu também vou colocar lá na plataforma para vocês copiarem. Ele vai estar em PDF lá para vocês copiarem esse material. Vocês estão me ouvindo, Tom, né? Sim, estão me escutando. Ok. É que eu fui pegar pão. Deixa eu apresentar aqui. Bom, nesse capítulo, vou só dar uma revisada aqui. A gente vai falar sobre life experience, experiência de vida. Lá na página 80, 82, põe lá na página 82. 82 e 83, né? Que é uma imagem repartida. Deixa eu colocar aqui também. Essa imagem que vocês estão vendo aí agora. Carregou? Carregou? Não. Não. Agora sim. Agora vai carregar. Tem aí algumas... Tem umas... Uns símboloszinhos, né? Com algumas coisas que podem ser consideradas experiências de vida. E aí, o que vocês deveriam ter feito, o que vocês não fizeram, era marcar um X naquilo que já aconteceu com vocês. Então, a gente tem aí na página 82. Donate blood. See a dolphin. Eat Japanese food. Travel by plane. Wear braces. Break a bone. Isso já aconteceu com vocês? Alguma dessas aí? Eu uso o aparelho até hoje. Eu já quebrei o braço. Professora. Break a bone. Quem falou não? É pra marcar um X, também. É pra marcar um X naquilo que já aconteceu só. Alguém falou assim, curto e grosso, não. Quem foi? Comidinha. Foi ele, não. Foi ele, não. Não, não, não. Foi Letícia? Sim. Não, eu falei que já. Ah, você falou que já? Ah, tá. Eu entendi errado. Gente, a pessoa não viveu. Como assim? O que foi? A pessoa não pode ser... A Pâmela não tá sensível hoje, né, Pâmela? Tô sensível. Como, Rian? A pessoa não pode ser perfeita não. A pessoa, se ela cuidar muito bem dos dentes, ela não precisa de aparelho. A pessoa... Eu não usei aparelho. O primeiro lá quer dizer que você já quebrou o braço, não é isso? Não, o primeiro, Donate Blood, é doar sangue. Ah, tá. Mas a gente nem pode, a gente é de menor. É. É, mas eu nunca doei, porque eu sou abaixo do peso. Opa, Melão. Sério? Eu não posso doar, porque eu não tenho peso mínimo pra doar. Eu tenho vontade de doar. Ah, eu nunca fiz nada disso e nem nunca aconteceu comigo. Nenhuma dessas coisas. Nunca? Nunca usou aparelho? Eu nunca vi um golfinho. Nunca comeu comida japonesa? Ah, não. Comi comida japonesa. Ah, então. Eu sempre fiz vontade, mas nunca comi. Travel by plane, viajar de avião. Eu sou foda, Pâmela. Eu moro em São Gonçalo. Mas eu só comi comida japonesa, o resto eu não fiz, não. Não? E lá na página 83, tem mais, ó. Nós temos lá. Go sing, win a prize, be abroad, play basketball, take a picture with a celebrity, and move to a different city. Da página 83, eu só fiz aí o take a picture with a celebrity. Ah, be abroad também, mas não foi tão abroad assim. Entendi. Eu falo com que celebridade. Tá, agora traduz tudo. O que é isso, gente? Olha a imagem aí, ó. Go skiing. What is this? Go skiar. 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 Never. Não necessariamente. Pode ser no Chile. Pode ser no Rio Grande do Sul. Legal, legal. Legal, legal. Não, não. O que importa é fora do Brasil. Aqui não tem isso. Ah, então. Verdade. Win a prize e ganhar um prêmio. Às vezes vocês praticam esporte e já ganharam alguma coisa. Não, professora. Eu ganhei a taça de um... Para que eu lembrei. Já, 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 já. É, profite. Vai, profite. Iago entendeu a referência. Ah, ganhou. Ganhou. Be abroad ou estar fora? Fora do país? Não. Não? Eu sou pobre. Eu moro em São Paulo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Play basket. Gente, mas olha só. Tem lugar aí que dá pra você estar fora do país e barato, né? Tipo assim, ó. Por exemplo, eu já fui pra fora, mas... Eu sou pobre. É a fronteira ali. Eu sou em São Gonçalo. São Gonçalo. Play basketball. Nunca? Eu sou Gonçalo. Nunca? Take a picture with a celebrity. Já tiraram foto de alguma celebridade? Qualquer celebridade? Qualquer celebridade? Você tirou foto. Celebridade. Eu já tirei foto de Rian. Você já? Já tirei foto de Rian. Eu já. Eu já, mas tem muitos anos isso. Quem foi? Você tá velha, Bessa? Ah, já tirei foto com algum homem. Já tirei foto com... É porque na época... Eu acho que eu contei isso no vídeo, gente. Senão eu vou ficar falando de novo. Por favor, gente. O Fábio Assunção. Sabe quem é Fábio Assunção? Aquele que faz totalmente demais. Sim, né? O Marcos Palmeiras também. E algumas Big Brothers aí que eu encontrei uma vez. Caraca! Big Brothers. Que moral. Big Brothers. Era celebridade na época. Hoje em dia elas nem sei mais se estão vivas. Ô, professora. Eu posso falar aqui. Eu já tirei foto com um jogador profissional. Que eu não lembro o nome. Acho que era de Thiago alguma coisa. Era de Thiago alguma coisa. Eu lembro que ele jogava até no Flamengo. Mas tá agora aí? Hoje em dia tá até jogando no Cruzeiro. Não sei se joga mais no Cruzeiro. Eu já também tirei foto com... Eu já tirei foto com o YouTuber e ganhei autógrafo. Deixa eu pegar aqui o livro. Muito bom. Agora eu quero mostrar. Qual o nome dele é Felipe Neto? Não, 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 não. Era negócio de manicure. A única coisa que eu fiz é comer comida japonesa e ganhar prêmio só. Ganhou prêmio de quê, Carlos? Foi o Iago que falou. Foi o Iago, não. Foi eu, fui eu. Eu ganhei uma medalha no jogando futebol. Ah, Iago. Oi, Iago. Tudo bem? Caraca, que eu pude negar, hein, professor? Caraca, meu Deus. Não é, não sei por quê. Então, vamos lá. No vídeo de Francie, vocês alguma vez mudaram de cidade? Uhul. Deixa eu ver, porque eu não tô na tela lá do negócio, não. Nunca nem saí da mesma casa, que diria tocar de cidade. Ah, tô vendo, tô vendo. Isso é um autógrafo? É, um autógrafo. Ah, legal. Esse livro, que livro é esse? É de Mary Craft. Ai, Deus. Então, vamos lá. Ah, sim, eu ia agora. Desculpa. Ah, eu sei, sei, sei. Eu entendi. Agora, vamos lá. Vamos falar do que é sério. Senão, vocês não me deixam chegar lá, a aula acaba e eu não dei aula. Vocês já estão todos errados aí, porque não assistiram a vídeo-aula de reposição que vocês deveriam ter assistido. Muita coisa pra copiar no caderno. Ah, para de graça. E o que tem pra copiar no caderno que vocês vão ficar hoje é pouquinha coisa. Vamos lá. Vou colocar aqui rapidinho. Não, agora não. Porque agora não dá tempo não. Agora eu vou só explicar. Ao invés de assistir tua aula, eu fui assistir aquela tua série favorita. Viu? Valeu a pena. Não, não valeu a pena. Ah, já está vendo? Está vendo? Ó, são quatro slidesinhos. Quatro ou cinco. Quando a gente vai falar do que a gente estava falando agora... Tem que copiar? Não. Agora não, tá? Não, cara. Deixa eu repetir de novo. Tem gente aí em dúvida. Não é para copiar agora. Estou falando. Na aula que você passou sobre reposição, tem alguma coisa no caderno? É isso aí. Ah, tá. Tá bom. Tá? Eu só estou colocando. Só que eu não lembro se eu falei no vídeo que eu ia colocar ou não. Mas, de qualquer forma, eu não pedi para o tio Gil colocar. Vou pedir essa semana, agora, hoje, tá? Aí ele vai colocar lá para vocês copiarem depois. Não precisa copiar agora porque não dá tempo de vocês copiarem. Eu explicando, eu vou passando, senão demora muito. Eu vou copiar na data de hoje mesmo. Tá bom? Copia na data de hoje, é. Para copiar na data de hoje, tá? Mas não precisa ser agora. Pode ser mais tarde. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de life experience, né? Quando a gente está falando de alguma coisa que a gente já fez, a gente usa essa estrutura aí para perguntar e para falar também. Só que essa estrutura que vocês estão vendo aí, ela é utilizada para pergunta, for questions, tá? Eu botei, have you ever, estrutura utilizada para perguntar sobre experiências já vividas. Então, se eu quero perguntar, por acaso, se o Carlos já comeu comida japonesa. Aí eu pergunto, Carlos, have you ever eaten Japanese food? Ou então, Rian, have you ever donated blood? Ou então, Caetano. Ainda não. Have you ever traveled... Gente, não precisa responder não. Está retórica. Have you ever traveled by plane? Ai, só vocês que me fazerem rir. Então, vamos lá. O have you ever, ele é utilizado quando nós queremos saber se alguém já fez determinada coisa, né? Experiência de vida. Exemplo, o exemplo que está aí. Have you ever ridden a horse? Você já andou a cavalo? Outro exemplo. Have you ever traveled by plane? Você já viajou de avião? Então, essa estrutura, ela está no presente perfeito. O present perfect, que é o tempo verbal que a gente vai começar a aprender agora, tá? E vocês podem reparar aí que a frase, como é uma pergunta, ela inicia pelo have. Porque o have, ele vai ser o verbo auxiliar desse tempo verbal. A gente tem o verbo auxiliar por presente, né? Tem o do e o does. A gente aprendeu o verbo auxiliar para o passado, o did, né? E agora a gente vai aprender que o verbo auxiliar do present perfect, que é o presente perfeito, é o have. Por isso que essas frases estão começando com have, porque são perguntas, né? E quando a gente monta uma frase interrogativa, ela inicia pelo verbo auxiliar. Have you ever ridden a horse? Have you ever traveled by plane? Continuando. Nessas frases também foi utilizado ever. Have you ever, né? Esse ever, ele é um advérbio e na frase interrogativa, tá? A gente usa o ever somente na frase interrogativa, tá? Have you ever, tananã, tananã, have you ever seen a dolphin? Ele significa o já. Vou pedir para vocês desligarem o microfone aí, que eu não sei quem é. Mas vou pedir para vocês desligarem. Mas ever não significa tudo também? Every. Every, com Y no final. Ever, aqui, a gente vai aprender que ele é o já nessa frase. Have you ever broken a bone? Você já quebrou um osso? Uma perna, um braço? Enfim. Então, ele vai ser utilizado aí nas frases interrogativas. Acabou? Acabou, tá vendo? É pouquinho. É porque eu queria, vou falar mais. Bom, se vocês repararem aqui, vou voltar no exemplo. Já copiei tudo. Já? Já. Ótimo, se copiou, beleza. Vou voltar aqui no exemplo rapidinho. Se vocês repararem nesse exemplo aí e nesse aqui, nesses dois. Have you ever ridden a horse? Have you ever traveled by plane? O verbo de ação da frase, né? O verbo principal, nessa frase aí que vocês estão vendo agora, é o traveled. E na frase do exemplo anterior, é o ridden. Quando a gente utiliza essa estrutura, ou seja, quando a gente utiliza o present perfect, a gente tem que usar o verbo no past participle. Gravem aí. Past participle. Não é simple past. Porque o traveled está com ed. E vocês aprenderam que a gente coloca ed quando os verbos vão para o passado. Ano passado eu ensinei isso para vocês. Para pelo menos uma das turmas, né? Que eu dava aula. E aí, quando o verbo vai para o passado, a gente acrescenta ed. O past participle, ele é o passado participio. Quando o verbo é regular, é igualzinho no simple past. Você coloca ed. Normal. Travel ed, studied, played, worked. Agora, quando o verbo é irregular, aí vocês já sabem, né? Aquela velha história de ter que procurar na tabelinha, tá? E vocês podem abrir aí. Vocês estão com o livro? Abre lá na página 174. Abre lá. Abriram? Abriu. Abriu. Estão vendo que na página 174 vocês têm aí uma lista, né? List of irregular verbs. É a listinha dos verbos irregulares. No caso, são duas tabelas, né? E elas... Os verbos estão por ordem alfabética. Na tabelinha do lado esquerdo, nós temos aí... Vou começar por ela. Infinitive, que é o verbo no infinitivo. Ou seja, a forma original dele. Ele normal. Depois a gente tem o simple past, que são aqueles que a gente aprendeu no ano passado, né? Foi matéria do oitavo ano. Simple past. E depois a gente tem o past participle. Se vocês quiserem, né? Eu até aconselho a vocês passarem o marcador de texto aqui, nessa terceira. Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem. Na terceira, onde está escrito past participle. Aí vocês podem passar a canetinha em todos. Aqui também, ó. Past participle. Passar a canetinha em todos. Que é para que vocês não se confundam na hora de vocês estudarem para a prova, né? Na hora de vocês forem fazer a provinha de vocês aí. Porque verbo irregular é chato, eu sei. E é difícil da gente gravar, né? Eu não sei todos. Não gravei até hoje. Tem muitos aí que eu desconheço. Então, vocês podem... Aí, mostra tudo embaixo do past participle. Isso, past participle. Past participle. Todos os verbos aqui, na primeira coluna. Na primeira tabela. E na segunda tabela, que é a continuação da primeira. Vai marcar lá os past participle, tá? Coloca aí alguma coisa que dê para vocês, assim. Na hora de estudar, saber... Na hora que vocês forem estudar, saberem que esse é o tempo verbal que vocês vão utilizar no present perfect. Que é o presente perfeito. Então, assim, confunde um pouco, porque a gente vai usar o past participle no present perfect. A gente precisa do passado participio do verbo para formar a frase no presente perfeito. Sabe? Isso confunde só um pouquinho, né? Só um pouquinho assim. É 174. Isso. Valeu, Iago. É a página que tem aí esses verbos irregulares. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui. Só recapitulando aqui. Então, a gente usa essa estrutura. Essa estrutura. Have you ever... Tananã, tananã. Have you ever traveled by plane? Quando a gente quer perguntar alguma coisa sobre a experiência de vida daquela pessoa. Have you ever donated blood? Você já doou sangue, né? E o ever, ele é o meu adverbio aí que serve como já. Tá? Você já fez isso? Você já fez aquilo? Lógico que o present perfect, ele não é utilizado só para isso. Ele tem outras formas, né? De a gente utilizar que vocês vão ver também. Mas, além do ever, a gente vai aprender um adverbio para frases afirmativas e outro adverbio para frases negativas. Vou falar para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. A Gabriela estava perguntando. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aí, foi. Ó, aqui. Abriu duas páginas, mas uma delas é a 174 aí do livro de vocês. List of irregular verbs. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Para eu mostrar o que eu gostaria que vocês fizessem. Então, eu tenho aqui duas tabelas, né? Uma é a continuação da outra, né? Porque os verbos estão aí na ordem alfabética. Então, eu tenho infinitivo, simple past, passado simples e o passado participio. O passado participio é o que a gente vai utilizar a partir de agora para trabalhar o presente perfeito. Então, vocês podem passar o marcadorzinho aí na tabelinha. dentro de todos esses verbinhos, né? Dessa terceira coluna de cada tabela, tá? Então, no exemplo que eu tinha colocado lá, estava assim. Have you ever ridden a horse? Aqui, ó. Segundo slide. Have you ever ridden a horse? Ridden. Vamos aí, ô Pânio. Oi. É para marcar outra coisa? Não, só aquilo mesmo. Ah, só. Tá? O ridden, ele é o passado participio do verbo ride. Tá? Até aqui, ó. Aqui tem ele? Tem. Aquele aqui, ó. Ride. Tá vendo? Ridden é o passado participio. Então, o que que significa? Andar de bicicleta, a cavalo, enfim. Tá? Aí, depois que vocês grifaram lá esses verbos, que são os que vocês precisam aprender para o Present Perfect, a gente volta lá na página... Página... 80... 84. Pode ser 84. 84. 84, deixa eu botar lá. Para a gente aprender, né? A forma afirmativa e a forma negativa. Então, quando eu quero perguntar, eu uso have you ever. Aí, vocês têm um diálogo aí na página 84. Two people talking. Temos duas pessoas conversando. Aí, a Claire e o John. Aí, a Claire pergunta. Have you ever ridden a horse? Ela pergunta se ele já andou a cavalo. Aí, ele responde. Yes, I have, observem, already ridden a horse. O already, ele vai ter o mesmo significado que o ever. A única diferença de um para o outro é que um eu vou usar para interrogação e o outro eu vou usar para afirmação. Então, quando eu falo, have you ever, você já, você já andou a cavalo? Aí, ele responde que sim. Yes, I have already ridden a horse. Então, sim, eu já andei a cavalo. Então, o significado deles na frase vai ser o mesmo, né? O sentido. Só que um é para fazer pergunta. O outro é para responder de forma positiva. Vocês estão entendendo, né? Não. Não, gente? Então, por que vocês não falam? Porque, sei lá, explica de novo aí, rapidão. Vou explicar de novo. É para falar, gente. Porque senão eu vou seguir no fluxo aqui. Ninguém fala nada. Vamos lá. É porque eu estava com a tela lá. Eu fico com a tela no outro negócio. Aí, eu voltei aqui para ver e ouvir o seu comentário e eu fiquei decepcionada. Eu estou toda feliz ali. Crente que, nossa, eles estão entendendo tudo. Razei. Vou voltar. A gente está falando... Tá, que legal. Dá para entender até algumas coisas legais. Tá. Então, eu vou voltar que é bom que você fixa aí o negócio na sua cabeça. Para melhorar o entendimento. Então, have you ever, né? O tempo verbal que a gente vai aprender agora, nesse momento, é o presente perfeito. Tá? A gente está falando de experiência de vida. Se você já fez isso. Se você já fez aquilo. Então, quando a gente utiliza... Quando a gente quer falar disso, né? Quando o contexto é esse, a gente precisa utilizar o present perfect. Tá? E como que a gente monta o present perfect? Para fazer pergunta, ele vai começar assim, ó. Have you ever? Você já. E aí, você já o quê? Aí, lá na página 82, 83, a gente viu várias experiências de vida. Né? Vou voltar aqui. Ó. Lá em cima. Play basketball. Have you ever played basketball? Quando eu vou colocar o verbo nessa frase, né? Juntar aí. Para formar uma frase. O verbo, ele vai ter que estar no past participle, que é aquela coluna lá da página 174, que vocês acabaram de grifar. Espero eu, tá? Só que, assim como no simple past, que a gente já aprendeu, o past participle, ele também é... Ele também possui verbos regulares, que são aqueles que terminam com ed, igual no simple past. Então, play aí, vai ficar played. Só colocar ed. Então, a frase ficaria assim, né? Se eu quisesse perguntar, fulano, você já jogou basquete alguma vez na sua vida? Ficaria. Have you ever played basketball? Tá? Tô fazendo uma pergunta aí sobre essa experiência. É a mesma coisa que fosse... Você já bebeu o suco de caju? Seria a mesma coisa? Isso aí, isso aí. Por exemplo, você já bebeu o suco de graviola? Tipo, já bebeu o suco de morango? Have you ever... Graviolete. Não sei como é que é graviola, gente. Sorry. Não sei. Professora, então seria o seguinte. Graviola, eu acho que é... Não, graviola não. É outra. Seria... Have you ever drank raviola? Então, não pode ser drink. Não, drink it. Eu falei drink it. Drink it também não. Vou te falar por que não pode ser drink it. Porque drink é um verbo irregular. O passado participio de drink é drunk. Com o... Drunk. Drunk. Tá? Então ficaria... Have you ever drunk strawberry juice? Você já bebeu o suco de morango? Or have you ever drunk star fruit juice? O que é star fruit? Vocês sabem? Star fruit. Ai. Star fruit. É uma frutinha que se você cortar ela, ela fica parecendo uma star. É, eu não conheço não. Carambola. Carambola. Carambola? Uhum. Não. Ah, it's very good. Quase não se vê mais pé de carambola, mas star fruit carambola. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, tá? É, eu não gosto. Tem pé de acerola e pé de goiaba. Eu gosto das duas coisas. Então, o pessoal aí que falou que não estava entendendo nada. Ah, Alex, tá fluindo? Tá fluindo, tá fluindo. Caetano, Rafael. Dá pra ir, tá de boa. Tá de boa. Então, né, a gente tá vendo aqui que a gente tá falando de experiência de vida. Então, quando a gente pergunta isso em inglês, a gente tem que usar o have you ever. E aí o verbo que a gente vai usar na frase, ele tem que estar no past participle. Nesse caso aqui, have you ever played basketball? Como play é um verbo regular, eu acrescentei a de, pronto, ficou fácil. Agora, eu tenho outros verbos aqui, ó. O take, por exemplo, ele não é regular. Então, se ele for, se eu for formar uma frase aqui, have you ever... Não tá dando pra ver, né, essa cor. Não tem uma cor muito boa pra isso. Então, have you ever taken? Vermelho. Agora eu não vou conseguir mudar, não. Mas só o take tá dando pra ver isso que é importante. Have you ever taken a picture with a celebrity? Falta gente de derrogação. Have you ever taken a picture with a celebrity? Então, vejam bem. Eu peguei a estrutura aí que eu uso, né, pra perguntar sobre life experience. Have you ever... E eu peguei o verbo take e coloquei no past participle, porque take ele é irregular e aí ele fica taken. Vocês podem conferir lá na listinha, se quiserem. Então, have you ever taken a picture with a celebrity? Você já tirou uma foto com uma celebridade? Então, é isso que vocês têm que entender agora. Have you ever pra montar perguntas sobre life experience, tá? Por que a gente usa o ever? Porque o ever, aí ele é um adverbo, tá? Ele vai ser o... Aí não. Ele é um adverbo. Que a gente vai utilizar, né? Ele vai ter o sentido de já. Você já tirou uma foto com a celebridade? Você já jogou basquete? Você já se mudou de uma cidade pra outra, assim? Cidades diferentes? Então, até aí... Professora? Oi? Eu lembrei qual era o nome do jogador que eu tinha tirado foto. Era Thiago Neves. Ah, sim. Já ouvi falar, mas não... Já ouvi falar, mas não sei quem é. Como responde uma pergunta assim? É só falar yes ou no? Então, vamos lá agora pra gente falar das perguntas, né? A gente tem aí o yes e o no, né? Yes, I have. No, I haven't. Que são as short answers. Que são aquelas respostinhas curtas. E a gente tem aí outros adverbios que a gente utiliza no caso da gente querer fazer frases maiores, né? Por exemplo. Olha aqui o exemplo lá da página 84. No diálogo entre a Claire e o John. Ela pergunta pra ele. Have you ever ridden a horse? Você já andou a cavalo? Vamos lá, observar aqui as estruturas, né? Have you ever, como eu falei. Depois ela pegou e colocou o verbo no past parts. O verbo é ride e ficou ridden. Aí ele vai responder. Aí ele fala, yes. I have already ridden a horse. Sim, eu já andei a cavalo. Eu falei pra vocês que o ever, que tá lá na pergunta, ele significa o quê? Ele significa já. Só que ele é usado na pergunta, tá? Quando eu quero responder, ah, eu já fiz isso já. Aí eu não vou mais usar o ever. Eu vou usar o already. Porque o already que é utilizado em frases afirmativas, tá? I have already ridden a horse. Então a única coisa que mudou aqui foi que na interrogativa eu usei o ever e na afirmativa eu usei o already. Até aí, beleza. Ever pra pergunta, already pra afirmar. Yes. Yes? Ok. Aí ele faz outra pergunta pra ela. Have you ever made a sandcastle? Made é o past parcel de make, fazer. Você já fez, já construiu um castelo de areia? Eu nunca, porque não tenho habilidades pra isso. Aí ela também não. Ela botou lá, ó. No, I have never made a sandcastle. Não. Eu nunca construí um castelo de areia. But I have already played in the snow. Olha ela, ó. Jogando na cara dele. Ele nunca construiu um castelo de areia. Mas já brinquei na neve. Afrozen. Então, assim. Pra falar que ela nunca fez, qual foi o adverbio que ela utilizou? Never. Né? Eu nunca. I have never. I have never made a sandcastle. Tá? Eu nunca fiz um castelo de areia. But I have already played in the snow. Então, aqui a gente tem os três exemplos. A gente tem o exemplo da pergunta, né? Have you ever? E a gente tem o exemplo das respostas. I have already, no caso da frase afirmativa. Afirmativa. I have never, no caso da frase negativa. Vou circular aqui o never. Tá? Agora a gente sabe como falar... Vamos brincar de... Eu nunca em inglês. Eu nunca. Você pergunta. Have you ever? Let's go, let's go, let's go, play it. I never. I have never. I've never. Você pode falar I've never. Ainda prefiro português, mano. Por que que, ó, Juan, Rian, Juan. Eu sei o que te chamam. Juan. Juan. Ai, machucou o coração. Para, seu coração. Para de ser sensível. Vamos lá. Engraçada que Viginha ninguém esquece. Mas eu te chamo de Alex. Mais conhecido como Viginha. Você perguntou se estava certo, né? Eu posso, pessoal, abreviar isso aí, tá? A forma abreviada, the contract form, né? Se eu quiser juntar I have, fica I've. Então, I've already. Então, se vocês estiverem lendo uma música, geralmente na música eles utilizam bastante o present perfect nas músicas. Então, se vocês encontrarem isso aqui, ó. I've, you've, tá? É porque é o I have. Alright? Alright. Como é que saia? É, é. Então, I've é para a resposta. I have. Não. Already. Eu estava tentando entender o que você quis me perguntar. Already e never são para... Não necessariamente para a resposta, não, Alex. Tá? Você pode usá-los para a resposta. Mas se você quiser simplesmente assim... Sei lá. Aleatoriamente você quer falar alguma coisa que você já fez na sua vida. Aí você pode falar... I have already... I have already played soccer. I have already written a book. Eu já escrevi um livro. Ah, sim. Entendi. Entendeu? I have already written a funny book. Eu já li um livro engraçado. Então, I have already é quando você quer falar também da sua experiência de vida. Quando você quer contar alguma coisa que você já fez. Tá? Não necessariamente ele é usado só para responder. I have already played FIFA 19. Então. Tá certo? Sim. Perfeito. I have already played FIFA 19. Boa, boa, boa. Só quem está interagindo comigo aqui é Alex e Rian. O resto parou de interagir. É o quê? Bugou? Travou aí a cabecinha? Não. Acho que sim. O nosso intelecto está muito superior ao que você está brincando. Carlos. Eu também acho que Rian e o outro são superiores a nós. Ah, para. Letícia, que decepção. Tá vendo? Eu te considero uma aluna tão exemplar. Professora, ainda tem aula. A aluna é exemplar. A aluna tem sono. Poxa vida. E a aluna tem aula. Tem aula amanhã ainda, professora. Sábado tem aula. Onde você viu isso? Eu vi isso. Não é isso. Sábado não tem aula. Isso é ótimo. Aproveitem. Aí, no domingo, o que vocês fazem? Assistam a videoaula de reposição. Não. A gente vai ver a aula. Nem brinca. Não é um pezinho, gente. Que isso? Tá louco. Nem brinca. Ah, tá bom, Ana Carolina. Sorry. Iago, você tá entendendo? Geralmente, você é bem questionador. Você não perguntou nada. Para mim, você tá entendendo. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Viu? É o intérprete superior. É meu mestre. Aprendi com ele. Não, tipo assim. Rafael, se eu for seguir essa sua lógica, eu vou ter que liberar toda sexta-feira. Porque eu só dou aula às sextas-feiras para vocês. Ô, Pamela. Não rola. A matéria não é difícil, mas tem muitas transformações na frase. Mas eu tô conseguindo entender mais ou menos. Ótimo. A gente vai praticar agora para vocês entenderem mais. Olha só. Vou pular a página 84. Porque vocês vão fazer em casa. Porque foi o que eu passei. Foi o que eu passei para... Desliga o microfone. Desculpa, desculpa. Eu esqueci. Vamos lá na... Vamos lá na página 85. Rapidinho. As novas coisas da presidência. Eles que estão ligando para o microfone. Ah, sim, Letícia. Que bom. Isso é ótimo. É bom que você aprende mais. Rever. A revisão para você. A aula acaba 10h20. Olha, eu vou falar que quando eu era aluna, na época que eu aprendi no curso, eu tinha muita dificuldade com o Present Perfect. Porque o Present Perfect, ele é um tempo verbal que a gente não tem no nosso idioma. A gente não tem no português o Present Perfect. Não dessa forma. Professora, eu tenho dificuldade com o inglês, não é? O inglês. Oi? O inglês. Eu não tenho dificuldade com o tempo. Eu tenho dificuldade com o inglês mesmo. Tudo. Ah, mentira. Sua prova foi bem. Eu tenho dificuldade com o participio. Com o participio. Com quantos anos? Porque toda hora altera o verbo. É. Muito ruim. Rian, eu comecei com bem novinha. Mas eu terminei, acho que com 18. Porque eu também fiquei um ano sem fazer bastante tempo. Eu estudei inglês quase que a vida toda. Isso, vou terminar esse ano. Aí eu terminei e continuei estudando, né? Porque... Mas você aprendeu qual é? O americano quanto o... Predominantemente o americano. Na época... Você sabe também o outro, né? Algumas coisas... É, porque assim, a diferença é de vocabulário, tá? E a pronúncia. Eu prefiro o outro. Eu prefiro o meu mesmo. O que é mais difícil que depois. Né? É, é. Isso aí. É tipo soccer e futebol, né? Tem essa diferença. Tem outras. Depois eu vou ver se eu trago uma listinha pra vocês. A gente até chegou a estudar isso no ano passado. No livro de vocês do ano passado tinha algumas diferenças. Nesse aqui também tem. Nesse aqui também tem. Então vamos lá. Vamos aqui na página 80 e... Rapidinho, só pra gente terminar. Eu ainda tenho que fazer a chamada e... Eu vou deixar pra vocês fazerem. Gente, assiste a aula da sexta-feira passada. Porque eu tô explicando mais coisas, tá? Então é bom que vocês assistam. Porque como o Iago falou. Não é difícil. Mas tem umas regrinhas chatas aí. Que acaba tornando um pouco mais chatinho. Número dois. Aí é pra vocês completarem. A letra A, ela já tá com o início da pergunta ali. O have you ever. A estrutura, né? Você só tem que pegar o verbo. Né? E colocar ele no participio. Então como o travel é um verbo regular. Eu vou só pegar e acrescentar o ED nele. Have you ever traveled by plane? By train? Aí a resposta, ela é pessoal. Ah, sim. Já andei. De trem. Aí você vai colocar. Yes. I have already. Eu quero as respostas completas aqui. I have already traveled by train. Tá? Então aqui é só você montar a pergunta e depois você responder de maneira pessoal. Aí nas outras letras, da B em diante, não tá com o iniciozinho. Na estruturazinha que a gente aprendeu hoje, que é o have you ever. Então vocês vão ter que escrever. Então na letra B vai ficar have you ever. Começa lá com have you ever. Depois pega o verbo que tá aqui e coloca no participio. O participio. O participio. Oi. O verbo, na hora de colocar e fazer a mudança, ele vem depois do ever, não é? Ele vem depois do ever. Isso aí. Ok. Tá? Aí depois que você... A mesma coisa acontece nas respostas, tá, Iago? Nas respostas também, se você reparar, o verbo vai vir depois do already e depois do never. Então o verbo, ele sempre vai vir depois do adverbo. Ok. Ok? Então o be no participio é been. Então have you ever been on TV? Você já esteve num programa de televisão? Aí você vai responder. Yes, I have already... No. Vou botar uma negativa aqui como exemplo. I have never been on TV. Tá? Isso vocês vão fazer nas outras também. Então pra casa ficou 84 e 85? Pra casa vai ficar lá a 81, 84 e 85, que já era pra estar prontas. Que eu escrevo. Reclama não. Tá, tchau. Tchau nada. Eu vou fazer chamada, sem graça. Tudo seco, tudo. É. Bom fim de semana. Valeu. Nada de bom fim de semana. Peraí que eu vou fazer a chamada. Pode nada, Rafael. Vou dar falta pra você, hein? Hoje é dia 14. Não é pra sair, hein? Quem sair eu vou dar falta. Alex. Tá gravado. É bem provado que eu tô presente. Então. A mesma tem. Alexander. Posso ir? Não, só quando eu terminar. Tá bom. Ana Clara, tá aí? Ah, Gilisa. Gente, é um absurdo, né? Intimidade é um problema muito sério. Vidinha saiu, ó. Vidinha saiu, Cazana. Pois é. Ele vai ganhar falta. Então, Alex tá aí. Alexander tá aí. Gente, vai me ajudando aí a fazer a chamada. Tô aqui. Vai. Tá em quem? Alexander? Alexander tá aí, não. Alexander tá aí, não. Ana Clara tá aí? Tá aí, sim. Ana Clara tá aí, não. Eu tô aqui, eu tô aqui. Não, tá não, tá não, tá não, tá não. Professor, eu tô aqui, tá? Ana Carolina tá aí? Rian, meu amor, você é lá no final, relaxa. Ana Carolina tá. Arthur. Arthur também tá. Arthur, Viana. Ok. Brenda. Brenda tá não. Bruna. Bruna tá com essas fotos dela aí. Muito linda. Caetano tá. Caetano tá também. Carlos também, com essa foto horrorosa, tu é mesmo. Davi de Sá. Davi, tá não, também. Davi Miranda tá. Davi Miranda tá. Tô aqui, tô aqui. Antônio. Tá não. Antônio não está. Francisco também não. Não. Gabriele está. Bruna, não, pode sair. Gabriela tá. E Giovana? Gabriela tá não. Gabriele. Gabriele também não tá não, só tem uma... Ela tava. Tava, né? Tava, você. Giovana tá aí? Não. Não, não está. Iago está, Joana? Tô presente. Não, não tá não, tá não. Joana também não. E Júlia Mendonça? Pode meter o pé? Também tá não. Não, Iago, pode meter o pé não. Caio? Ah, qual foi? Não, também não tá. Também não. Quem é militar? Quem é militar? Quietinha. Letícia tá. Letícia tá também. Eu sou a professora. Eu não sou a professora. Lorena não tá. É porque vocês começam a sair, eu fico confusa. Luiz Carlos? Luiz Carlos também não tá. Gente, tem muita gente faltando hoje. Maria Eduarda da Silva, Maria Eduarda... Só veio quem te ama de verdade. Nenhuma Maria Eduarda, né? Nenhuma. Pois é, tá vendo a falta de consideração? Só veio quem te... Tô te falando. A gente merece um ponto. Só veio quem te ama de verdade. Marcos, hoje faltou também, né? Marquinhos, é. É falsa, Ana. Finge que te ama. Não veio. É verdade. Viu, ó. Maior mentira. Muitas pessoas que estão faltando na sua aula estavam presentes nas outras. É verdade. É. Tá vendo, senhor? Buscando o site Marcos lá, chega lá Marcos. Não veio nada. Natan. Está aí, ó. Natan tá presente, hein? Ah, vocês ficam fazendo perder a concentração? Vai demorar pra vocês saírem. Natan tá aí, Pedro Henrique. Também tá. E Felipe. Tá não. Felipe não está. Rafael tá. Tá também. Rian também. Samuel. Não tá. Só tá a Stephanie. Acabou. Então tá bom. Beijo. See you next. Beijo. Beijo, senhora. Tchau, mano. Bye, bye. Vai torcer pelo Flamengo. Parece que é um sofridor aí, né? Vai torcer pelo Flamengo. Vai torcer pelo Flamengo. Tá sofrendo na vida. Não sabe o que tem que ser. Jamais, Carlos. Que time que eu sou? Você já falou aí várias vezes. Tchau, tchau. Tchau.